Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cássio aqui para mais uma aula com o tema de hoje falando sobre a Revolução de 1930 aqui no Brasil, no nosso país. O que foi esse movimento? O que aconteceu para termos um aspecto tão importante para ser estudado nesse período da década de 30? Então falaremos com detalhes o que ocorreu no Brasil nesse período, lembrando que é um período que já tinha passado ali a Primeira Guerra Mundial e agora a gente já estava indo para a segunda metade, digamos assim, daqueles 20 anos que onde seriam ali, alguns anos depois, melhor dizendo, início da Segunda Guerra. Mas o Brasil, como estava a situação do Brasil, o que aconteceu aqui para ver essa revolução. Então, primeiramente sobre esse assunto, uma breve introdução. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado, já já vocês vão entender isso, que depois o presidente Washington Luiz, no dia 24 de outubro de 1930, o movimento foi articulado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul e impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, sob a alegação de fraude eleitoral. Também contribuíram a favor do movimento o desgosto da população em função da crise econômica que ocorreu em 1929, a quebra da bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos, que fez com que as coisas fez com que não só os Estados Unidos sofressem uma crise tremenda, como todo o mundo por conta disso. Vocês se lembram que após a Primeira Guerra, os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial e ela sofre uma crise em 1929 que abala o mundo inteiro. E o Brasil não ficou de fora também, foi afetado por isso. E também o assassinato do político paraibano João Pessoa. Então aqui, uma breve introdução de um resumo de tudo que a gente vai falar sobre essa revolução, o chamado golpe de 1930. Vamos para o contexto, entender o que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Então, até 1930, a política no Brasil era conduzida pelas oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, por meio de eleições fraudulentas que mantinha o país sob o regime econômico agroexportador. Então, já estudamos isso em outros temas, vou deixar aqui para vocês, para quem quiser relembrar, lá no início da república, falando sobre como que era o Brasil na Primeira República, que era chamada também de República Oligárquica. Por quê? Os grandes, os mais poderosos eram a minoria, mas o poder estava centralizado na mão dessas grandes famílias aí, que mantinham a política em suas mãos, a economia, da forma que eles bem entendessem a população, a maioria ficava de fora, principalmente em questões políticas. E o Brasil, então, era um regime agroexportador. O que significa isso? Exportava apenas produtos produzidos aqui na área da agricultura. Era café, era soja, entre outros produtos. E não era industrializado, não tinha indústrias poderosas assim como tinha com países da Europa. E aquela política que a gente viu chamada café com leite, que ora era um governante de Minas Gerais, escolhido para ficar no poder como presidente, outra hora ficava um de São Paulo. O que fez isso mudar para que as coisas começassem a desandar, digamos assim? A elite paulista e mineira alternava a presidência. Porém, o modelo funcionou até os demais estados brasileiros crescerem em importância e reivindicar mais espaço no cenário político. Então, outros estados começaram a se tornar mais poderosos também dentro de sua individualidade, só que eles queriam também participar da política e como lançar um candidato para se tornar presidente. Não ficar só aquele eixo Minas Gerais e São Paulo. Entrar um político do Rio Grande do Sul, um político da região norte e assim por diante, com estados que fossem crescendo. Só que o que aconteceu em 1929, por conta da crise, que atingiu também a economia brasileira, começou a provocar muito desemprego e dificuldades financeiras no país todo. O fato do Brasil ser um país de monocultura, ou seja, produzir apenas um produto, que era o caso do café para exportar, fez com que a crise fosse mais profunda ainda, porque não tinha outros produtos para exportar para fora que pudessem dar uma estabilidade para o Brasil. Era só o café. E aquilo entrou também na questão da crise, porque os países de fora, que estavam em crise, os Estados Unidos e os países da Europa não estavam comprando porque estavam em crise, não tinham dinheiro para comprar. Então, as exportações caíram e muito. A crise econômica contribuiu também para o clima de satisfação popular com o governo do então presidente Washington Luiz. Igualmente, havia o descontentamento de oficiais baixa patente do exército, os quais desejavam derrubar as oligarquias e instalar uma nova ordem do Brasil. Aqui vocês estão vendo que o exército também se movimenta para tentar ganhar o poder, conseguir chegar ao poder, porque estavam descontentes. Devemos lembrar que isso já aconteceu outras vezes. E isso foi por volta de 1924. Os tenentes que haviam mostrado o seu desagrado com a situação política no Brasil, através de episódios como a revolta do Forte Copacabana ou a revolta paulista de 1924. E isso aí também já mostrava o descontentamento da população e agora também do exército. As eleições presidenciais de 1930. Vamos entender então como é que o rolo começou a se aumentar. No início de 1929, Washington Luiz nomeou o presidente de São Paulo, Júlio Prestes, como seu sucessor. Olha que interessante. As províncias que eram esses estados, digamos assim, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e assim por diante, eles eram considerados ali, os governadores, como se fossem presidentes daquele estado. Então, o Júlio Prestes aí, ele era como se fosse o presidente de São Paulo. E Washington Luiz escolheu ele como seu sucessor para se tornar o novo presidente. Essa medida foi apoiada por presidentes de 17 províncias, 17 estados, digamos assim. A indicação de Júlio Prestes rompia com a alternância de poderes entre Minas e São Paulo, que o Washington Luiz era paulista, ia colocar um outro paulista, sendo que agora, segundo aquela política do café com leite, seria um representante de Minas Gerais. E estava querendo continuar com o outro de São Paulo, e isso não pegou muito bem. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não deram suporte a Prestes, porque poderiam ter um outro candidato, não queriam que mantivesse ali um paulista no governo. Essas províncias se aliaram aos políticos de oposição, aqueles que eram contra os paulistas e contra Júlio Prestes, e criaram a Aliança Liberal, como se fosse um grande partido ali. Dessa maneira, os candidatos dessa agrupação foram o presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, que seria o representante que ia disputar a eleição, e, para vice, seria o presidente lá da Paraíba, o nome dele, João Pessoa. Tudo parecia indicar para a vitória de Júlio Prestes, por conta do grande número que apoiava ele. E assim aconteceu. Nas eleições realizadas em março de 1930, Júlio Prestes foi eleito com grande maioria dos votos, mais de um milhão de votos, contra 700, mais 700 mil de Júlio Vargas. Diante dos resultados, a Aliança Liberal alegou fraude e rejeitou a validade das eleições. Resumindo, assim que termina a eleição, que Júlio Vargas, do partido da Aliança Liberal, é derrotado, eles começam a falar que aquilo foi armado, que aquilo lá foi fraude, uma eleição fraudulenta, e eles não aceitaram a derrota. Isso já gerou um clima ruim também. Aqui, só para vocês verem, Getúlio Vargas aí planejando já puxar a cadeira do Júlio Prestes. Aqui é uma charge só para vocês visualizarem. A cadeira de presidente, o Getúlio segurando, como se estivesse puxando a cadeira do Júlio Prestes. E ali, na legenda, dizendo, Getúlio Vargas falando para o Júlio Prestes. Com licença, seu Julinho. Então, as coisas já não estavam caminhando bem. Agora vai ser o estopim para que aconteça a verdadeira revolução. Pouco tempo depois das eleições terem ocorridas, lá em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado, que era o vice aí do Getúlio Vargas, pelo advogado João Dantas, em Recife. Acredite-se que o crime tenha acontecido aí por razões pessoais. E ligadas também à política lá da Paraíba. Mas a morte do candidato a vice-presidente tornou-se uma questão nacional. A indignação toma conta do país inteiro. Pelo assassinato do então candidato ali a vice-presidente, que perdeu as eleições junto com Getúlio Vargas. Mesmo sem apoio, o presidente Washington Luiz não pretendia renunciar ao poder, porque a população caiu em cima do então presidente Washington Luiz por tudo que estava acontecendo. Assim, então, em 3 de outubro, os militares liderados por Getúlio Vargas, lá no sul, e Juaré Estávora, no norte, convergem para o Rio de Janeiro. Ou seja, vão para o Rio de Janeiro. Ao chegar à capital, forma-se a junta governativa pelos três ministros militares, Tasso Fragoso, Mena Barreto e Isaís de Noronha. Diante dos militares, Washington Luiz declara que só sairia do cargo preso ou morto. Então, era uma tentativa de golpe ali. Chegou o pessoal de Getúlio Vargas ali, junto com o Juaré Estávora, com membros do exército, para dar uma pressionada no então presidente. E ele falou que só sairia se fosse preso ou morto. Imediatamente, a junta governativa o prende e o leva ao Forte Copacabana. Então, o presidente foi preso, para vocês terem ideia. Foi preso por essa junta governativa, liderada por Getúlio Vargas e Juaré Estávora. permaneceu até novembro daquele ano e dali partiria para o exílio lá na Europa. Então, mandaram o Washington Luiz para a Europa como exilado. Com isso, Getúlio Vargas, então, Thomas torna-se chefe do governo provisório, com amplos poderes, revogando a Constituição de 1891 e governando por decretos. Da mesma forma, nomeou seus aliados para interventores, no caso, governadores das províncias brasileiras. Então, ele que escolheu e colocou os seus aliados para serem ali os governadores em províncias brasileiras. Então, está aí formado o golpe. Tudo aconteceu para valer depois da morte do João Pessoa. Aqui, só para ilustrar para vocês, a manchete do jornal do Brasil. Foi assassinado o presidente João Pessoa, da Paraíba. O criminoso Duarte Dantas atacou de surpresa e foi ferido pelo motorista da vítima. Só para resumidamente falar o que aconteceu, o João Pessoa estava em um restaurante, almoçando, e entrou esse Duarte Dantas e deu dois tiros no peito dele. Ele veio ali a falecer no local. Muitos dizem que foi um movimento de... cunho pessoal, né? Desse Duarte Dantas, outras questões políticas. No fim, o que aconteceu foi um assassinato e, por conta disso, a população ficou revoltada e acontece aquele golpe. O governo provisório de Vargas. O que foi esse governo? Os aliados de Getúlio Vargas esperavam que o novo presidente convocasse novas eleições gerais para formar uma Assembleia Constituinte, mas o assunto era sempre adiado. Então, assim que Getúlio Vargas entra no poder, lembrando que ele perdeu a eleição e agora ele está no cargo, porque ele gostaria de estar, que era o presidente, de presidente. E acharam que ia abrir outras eleições. Falou assim, agora que o cara foi exilado, o Washington Luiz saiu daqui, vai ter que abrir outras eleições para a gente escolher o novo presidente. Mas isso ia sempre sendo adiado. cansados de esperar, várias vozes começaram a criticar o governo provisório como um partido comunista. Lembrando que aí, a questão comunista lá, socialista da Rússia, já tinha chegado aqui no Brasil, mas não queria dizer que o Brasil estava se tornando um país comunista. mas eram palavras, conceitos ventilados, falados, que muita gente acreditava. Até hoje tem isso. Vocês devem perceber que dentro do nosso país, hoje, se fala ainda nesse bendito comunismo que o Brasil, que se for liderado por tal partido ou por tal pessoa, vai virar comunista. Isso não existe, gente. Nunca existiu e nunca vai existir. São só conversas ou desculpas para um grupo assumir o poder e fazer o que eles bem entenderem. Então, coloco isso para vocês. A questão do comunismo no Brasil era lenda. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas voltando aqui, Aliança Nacional, Libertadores, Paulistas, todos ali começaram a falar que isso não estava certo. Em São Paulo, cresce um movimento pedindo, então, eleições presidenciais e uma nova Constituição. Diante da negativa do governo central e do aumento da repressão policial, o Estado de São Paulo declara guerra ao governo no episódio que será conhecido como a Revolução de 1932. E aqui, para ilustrar, Getúlio Vargas ao centro e os outros governantes do nosso país. Mas, então, tudo isso foi uma revolução ou foi um golpe? A Revolução de 1930 foi chamada dessa maneira pelos seus membros. No entanto, trata-se de um golpe de Estado e não uma revolução. Então, vamos lá para vocês entenderem. É chamado de Revolução de 1930. mas pelos membros que começaram esse movimento. Porém, o que aconteceu de verdade foi um golpe de Estado e não uma revolução. Uma revolução possui amplo apoio popular, propõe e causa drásticas mudanças quando instalada no poder. Já o golpe de Estado é retirado do poder por meio da violência de um político constitucionalmente eleito ou consagrado para aquele cargo. Ou seja, Washington Luiz era o presidente. O próximo que seria o presidente seria o Júlio Prestes. Porém, foi retirado Washington Luiz à força e exilado para a Europa. Ou seja, não foi pelo apoio popular que isso aconteceu por meio de eleição. Isso foi forçado. Então, por isso é chamado de golpe de Estado. O acontecimento de 1930 foi uma luta de poder entre as elites com margem de vitória a qualquer uma delas e que pouco mutaria a estrutura social brasileira em profundidade. Resumindo aqui, gente, no fim das contas o povo estava jogado. Ou seja, o povo não participava. Era uma elite que iria que iria tomar o lugar da outra. Então, era elite paulista contra a elite mineira. E agora vem surgindo outros estados também. Outras elites, no caso lá Rio Grande do Sul e tudo mais, que também queriam poder. E a população, a grande massa, ficava de fora só vendo um espetáculo dessas oligarquias tomando o poder dentro do país, dentro do Brasil. Algumas curiosidades para a gente encerrar a nossa aula. Washington Lewis só retornaria ao Brasil em 1947, lá depois da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda, já tinha acabado a Segunda Guerra depois que ele voltou, lembrando que ele saiu em 1930. Por sua vez, Júlio Prestes pediu asilo ao consulado britânico e voltaria poucos anos depois, quatro anos depois, em 1934. três ex-ministros de Getúlio Vargas e três tenentes de 1930 chegaram a presidentes da República. Olha só que interessante. Então, apoiadores de Getúlio Vargas tempos depois se tornariam presidentes no Brasil. Primeiro, Eurico Gaspar Dutra falaremos dele, João Goulart falaremos dele também, Tancredo Neves também falaremos deles. Olha que interessante. Além dos militares, esses os ministros, ex-ministros. Castelo Branco também falaremos, Emílio Médici e Ernesto Geisel. Esses três últimos militares aí, principalmente falaremos que diz respeito à ditadura no Brasil. Getúlio teve quase 100% dos votos no Rio Grande do Sul durante as eleições de 30. Olha só que interessante. E esses 100%, como que vocês imaginariam que tenha sido conquistado com esses quase 100%? A população amava ele, gostava dele? Ou aquela questão lá que a gente já viu de voto de cabresto e tudo mais não teria influenciado? Fica aí esse questionamento para vocês. Então, a aula se encerra aqui. Muito obrigado a todos, espero que tenham entendido. Um abraço. Fui! 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 Fui!